A CACHA POSTAL A CACHA POSTAL Será que vamos conseguir vencer? Será que vamos conseguir vencer? Será que vamos conseguir vencer? Ficaríamos acordados e batidos com a solução Se o nosso egoísmo, nosso coração Será que vamos conseguir vencer? 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 Ficaríamos acordados e batidos com a solução Quem é que vai nos proteger? Será que vamos conseguir vencer? Ficaríamos acordados e batidos com a solução